E aí, Luquinha, presente, mano? Não tá merecendo, não, mas... Não tá, não, Cissão? Caraca, mano, deixa eu ver... Ô, vai só aqui, ó, Cissão, mas calma aí... Ô, Cissão, esse é o aniversário, e o Luquinha falou o seguinte... Ele tá te dando de presente, mas hoje ele não vai cortar você... Não, hoje não, hoje não, chega... Que o Luquinha, ô, Luquinha, chega de dar a rela do Cissão... É aniversário do Cissão... Eu tenho um cara, eu tenho uma treta pra resolver com ele no áudio... Tem treta, né? Deus abençoe, Cissão, tamo junto... Bora, erguei o gigantão... Olha, já pega lá... Olha lá, subindo... Olha, mano... Do lado do aeroporto, caralho... Bora! Toma, é incrível, bora! Nossa senhora, subindo! Galerinha, mais um vídeo-zã, então... Tá se iniciando assim... Se liga... Festivalzão... Pipão acima de 80, 90, será o passado... E olha só isso, mano... É muito pipa, mano... Então já vai deixando o seu like... Olha essa mandala aqui, ó... Nossa, coisa mais linda, mano... Ó a rabiolona, ó... Só os monstros... Olha isso, galera... Cissão, aniversário dele hoje... Luquinha, galera toda aí, ó... Será ozinho passado... E agora vai começar... Os relos... Esquece! Olha o que é de pipa, mano... Que coisa mais linda, mano... Galera, aqui é evento top, mano... Deixa o seu like... Que agora vai começar, hein... Agora vai ser só pipão e relo, mano... Ó, mais um subindo... Galera, é muito pipa, mano... Que coisa mais linda, velho... Olha isso... Agora o chicote vai estralar... Olha aqueles pipão, mano... Galera... É muito pipa... Vocês não tem noção, mano... Festivalzão top... Aniversário também do nosso parceirão... Cissão... Então chegou bravo, mano... Bravo... Agora vamos marcar os... Aí, ó... Viu os relos... Olha que coisa mais linda, mano... Olha isso... Cê tá maluco, mano... Vai fortalecendo... Deixando o seu like... Porque, mano... Esse vídeo promete muito, galera... Olha isso... Chegou o ventão... Demorou hoje pra chegar... Mas chegou, hein, mano... Olha o que é de pipa no álcool, mano... Coisa mais linda, mano... Pra quem gosta... É isso aí... Enquanto isso aí... O aniversariante... Cissão... Com a linha Vírus... E aí, Cissão... Bora que bora... Bora... Galera... Essa linha... Olha... Essa linha aqui, mano... Não tem que falar não, galera... Sinistro... Tudo preparando... Mais um subindo ali, ó... Manda a linha... Galera toda... Cicou a Cissão... Bora que bora... Olha lá... Lotado, mano... As equipes... Bora que bora... E olha isso, mano... Já vamos acompanhar... Que vai ter relo... Pra tudo que é lado... Que vocês imaginarem, mano... E a xepa hoje... Vai tá boa, hein, bro... Cê é louco, mano... Olha aí, ó... Mano do céu, mano... É muito pipa, velho... Cê é louco, velho... Coisa mais linda, mano... Bora, bora, galera... Que vai ser chuva de pipão gigante... Acima, mano... De 80 a 90... Um metro e meio... Como cês viram aí no começo... Então, mano... Vai fortalecendo... Que vai ser... Só pipão gigante, mano... Olha isso... Mais um subindo... Não para, mano... E esse videozão... Vou deixar bem longo, galera... Vai acompanhando aí... Que só tá o início do festivalzão... Sinistro... Melhores festivais, mano... É muito pipa... Cês não tem noção, mano... Olha aí... Olha os caras da xepa também... Os parceirão... Olha isso... Muito... Mano... Muita xepa, velho... Bora... Olha isso... Caraca, mano... Então, galerinha... Vai fortalecendo... Que agora vai começar os relo... Vou gravar só os relo de pipão... Pipão será o passado... Um dos maiores eventos de pipão gigante... Mano... Olha isso... Isso é louco, mano... Bora acompanhar os relo... Olha o vagnão... Olha o vagnão... Nos dois, vagnão... Cê tá maluco... Olha lá... Foi... Relo de gigante... Olha... Tomou... Caraca... Já parou ainda, velho... Pegou o estirante... Pegou o estirante... Tá maluco, mano... Parecia que tava mais longe... Agora chegou o vagnão... Deixa cair, vagnão... Olha lá a linha lá... Enrola aí... Deixa cair... Ninguém come... Olha, mano... Não voltou... Cê viu, mano... Ia tava com barrigueira... Isso... Eu devia ter continuado arrastando... Não, cê ia se encerrar aqui, vagnão... Tchau, fio... Cê ia se encerrar ali sozinho, mano... Não tem como... Mano, é muito pipa, galera... Olha o que é de pipa subindo... Não, mas eu ia vim mais baixo... Ah, cê ia vim pra cá... Ia vim bem mais baixo... Depois eu endirei cá... Ah, tá... Mas tava muito perto... Vamos ver o Luquinha agora... Os relão... Os relão de milhão aqui, mano... Vai... 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 Olha lá... Aí embaixo... Aí, vai... Põe o Luquinha agora... Põe o Luquinha agora... Põe o Luquinha agora... Põe o Luquinha agora... O Luquinha tá empinando aqui, ó... Sem pressão... Caramba... Olha isso aqui... Sem pressão... Olha isso aqui, mano... Esquadrilha, barra alto, abcela... Já pegou, pegou... Pegou, pegou... Viu... 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 Viu, papai... Olha o outro... O outro em cima... O outro em cima... O outro em cima... Joga pra direita... Vai direita... Vai, mora... Está o outro aqui na mão Vira em tudo Vira em tudo Vira em tudo Vira em tudo Deixa ele bater ali Vai aí, Coutinho 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 Olha o preto, olha o preto lá O que é que chama? O que é que chama? Não dá, não dá Vai puxar agora Vai descer Puxa, Murilo Puxa, puxa, puxa Puxa, não para de puxar não Não dá, não dá Não dá, não dá Descarrega a gente Não dá Não dá Não dá Já foi mais um Vai lá, Murilo Vai lá, Murilo Vai lá, Murilo Vai estralando Minha, meu Deus Os caras estão demais Ah, é assim mesmo Está tremendo? Olha o louquinho Ó o louquinho Ó o louquinho, ó já Não não Nossa eh mano Olha, deu tempo Uh vacation Luquinha lá, galera Escovio está lá em cima Aqui, tá de ouvido Deve virar, hein Vamos lá Ele vai virar o louquinho, ó Olha o louquinho, ó Ó, malvadão Ó lá, ó lá, ó lá Lá virou Olha o Luquinha Olha o Luquinha virando Olha o cara querendo Olha lá o cara querendo Olha lá Luquinha Só relo de pipa gigante Mano agora vai ser relo Só de milhão ali Olha isso Olha lá Luquinha Olha os caras mandando você mandar a linha Olha isso galera Olha lá Olha o Luquinha Já chegou na rabiola ali Malvadão Olha lá Olha o Luquinha Malvadão é do Luquinha Olha esses relo mano De 1 em 30 é 1 em 30 mano Ali deve ser mais ou menos um metrão E o do Luquinha do Malvadão Ali deve ser Olha lá vai jogar Olha o Luquinha Agora vai hein galera Se liga Olha o cara vai jogar Acho que em cima do Luquinha Olha os relo Se liga Relo monstruoso Olha lá O cara subiu E agora vai querer jogar por cima do Luquinha Quer ver Certeza Vai acompanhando Olha lá Olha lá Luquinha Você tá vendo Nego Se cara virar também no Luquinha Vai tomar Olha lá o Luquinha Vamos ver agora o relo Olha o relo bravo Botado galera Olha lá embaixo Olha aqui ó Credo Olha aí Já cortou de oitentinho ali ó Já foi um Mano tá sinistro agora Agora o ventão chegou Agora ó E aí Luquinha Olha lá Nossa Se liga o monstruo descendo agora ó Nossa Agora vai nego É a hora hein nego Ó Tchau Se liga no monstro descendo galera Ó Ó desceu Terrelos de gigante mano Tomou Ney Putz Tomou por lá de trás Olha lá Olha Olha a linha do cara aí ó Você vai cortar o Cortou né Cortou né Olha lá Olha o Brancão descendo Olha o Brancão descendo Vixe Voltei Muito pipa galera Muito relo Mano Mostra eu Olha aí Viu subindo pipa Sem parar Olha o Brancão né Ó Ó Ó lá em cima Boiando já Credo Só melou Aí ó O Brancão passou no outro Ó Relo O cara passou certinho mano O cara jogou Deu a volta E entrou descendo mano Se ele bater reto Toma relo Não pode bater reto No gigantão Bater o relo É relo Tem que jogar por cima Ou fazer um subindo Ou descer no mínimo Bater reto na linha de gigante Já era Muito relo galera Muito relo mano O Brancão lá Tá indo pra cima de todos Sem dó Ó Aqui ó Olha o Brancão Olha lá Olha lá Olha o relo de gigante Ó Olha lá em cima Olha lá Cortou Já parou Relo Olha aí mano O grandão jogou E tomou o relo Cara Cortou Já parou Foi 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 Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Outro relo Cê é louco Muito relo galera Olha o outro aqui ó Aqui ó Olha o branco Olha o branco Olha lá Olha o Brancão Só relo de gigante Olha Olha o cara que ficou Cê é louco Aí Tchau Não pegou não Não pegou não Luquinha Não pegou não Luquinha Não pegou não Oxi Oxi Batendo o vinho ali Você não viu não Não vi não Caraca galera Que sinistro Mano Olha lá o Luquinha No Brancão Olha o Luquinha Olha o Luquinha Olha o patinho Olha hein Luquinha Vai jogar Luquinha Olha lá Luquinha Olha o Luquinha Malvadão em 30 Olha lá Luquinha Vai Tchau Vai toma Não Estourou Nada Acredito Mano Foi os dois Ixi mano O Luquinha tomou De 1,30 Mano Na sequência Olha aí mano Gigantão já foi Na sequência Olha aí Caraca É muito relo galera É muito relo Olha o do Cissão Olha aí ó Cortei um pelo menos Cortou um Luquinha Tá bom Olha aí Olha o Luquinha Olha o Luquinha A gestição Olha lá Mano Muita loucura aqui ó Olha os relo aqui em cima Sem parar mano Se liga aqui ó Olha isso Ih que louco Deu muito relo galera Nossa Eu tô mais perto Agora eu fui Nossa Ô Lucas Você me deve um pipa Você falou que ia me cortar Olha lá ó Olha aí mano Dois gigantão aqui Olha Caraca mano Olha os pipão lá embaixo Olha os pipão lá embaixo O festival Sinistro Olha Olha Muita pipa Olha lá Não para É mais de cem pipa no alto Vento perfeito A equipe dos moleque Olha lá Olha É mais de cem Olha É mais de cem É mais de cem Isso é 19 Ai Os caras aqui ó Vento forte É isso aí mano Diversão Só assim pra você representar Hein mano Os chepeiros Tá louco Babau Babau Olha lá Tá bonitão Esse daí hein mano Aqui ó Já cortou Aparou aí ó Pipinha da hora É isso aí Babau Tamo junto Bora Esquece Vai pegar ainda Vai pegar É glória Quebrou a linha Deixa cair Deixa cair Aí O milhão Ah Fica essa linha aqui Pera aí Não deixa não Ah tá Caiu aqui ó Vai dar Tá na linha dos caras aqui também Vem 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 Caralho Quebrou minha linha Luquinha Vem aqui gente ó Devagar Vai contra a batalha aqui lá em cima Uma atrás do outro É o Sissão ali ó Aonde? Aqui ó Machadana nele Tomou Cadê? Cortei três Vai ficando Vai ficando Vem aqui no meu lado Vem aqui no meu lado Ela tá escorrendo na sua Olha lá Olha o peito vermelho Vem aqui ó Vamos lá. Vamos lá.